Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente, como é que vocês estão? Bora jogar um pouquinho de COD Mobile aqui. Cara, eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Eu fiz duas partidas já gravando. Só que, como eu sou um mestre, um ninja mito, eu não gravei o áudio da minha voz, saca? Não, o cara é inteligência, sabe assim, inteligência excepcional. Coisa assim, de outro mundo, velho. Fui gravar gameplay, botei o fone na cabeça. O fone não tava conectado no PC, velho. Porque eu gravo o áudio no PC, saca? Aí, tipo assim, não pegou o áudio não, mano. Mas eu fiz duas partidas excepcionais. Duas partidas insanas. E aí, eu vou deixar elas aí, depois dessa partida aqui, beleza? Mas, cara... Mano, gameplay foda. Sabe o gameplay foda? Pois é. Desse modelo. A primeira partida que eu fiz foi um nuke no Contra Todos. Ou seja, das 20 kills eu não morri nenhuma. E aí, a segunda partida... Foi uma partida insana no Crossfire. Só balinhas... Balinha cabulosa. Então, eu espero que vocês gostem aí. Aí, como eu falei, não vai ter minha voz, né? Comentando, infelizmente. Mas, cara, assiste mesmo assim. Porque tá absurdo, sério. Oh, eu mandei umas balas muito violentas naquelas duas partidas. E, gente, se vocês quiserem mais vídeos de COD Mobile, comentem aí pra mim. Porque o feedback não tem sido muito bom. Sei lá por quê. Não sei se é o YouTube me sabotando. Porque direto acontecem umas paradas assim comigo, com o YouTube, saca? Esse site é muito bugado. Vocês não têm noção. Tipo, ele para de enviar o vídeo pra todo mundo, saca? É bizarro. Aí, se vocês estiverem gostando, se vocês quiserem mais gameplay... Cara, eu preciso que vocês comentem, beleza? E eu preciso que vocês deem like também. Mas... Eu tô gostando muito de jogar de sniper nesse jogo. Tá muito gostosinho, muito divertido. É... O que que eu ia falar mesmo? Ah, é. Se vocês quiserem tutorial de sniper, essas paradas assim... Ou se não, um vídeo com handcam... Eu posso trazer aqui pra vocês, beleza? Mostrando o jeito que eu jogo. Mas, cara, vocês viram? Eu já fiz um vídeo lá falando sobre o meu setup, as configurações. Quem quiser dar uma olhada, tá aí no canal. É um dos últimos vídeos que eu soltei. E, cara... Eu tô muito gostando desse jogo, velho. Meu Deus do céu. Enquanto não lança o outro lá, né? A gente mete o louco aqui. E aí... É isso aí, galeras. Eu não sei que tipo de vídeo vocês estão querendo. Porque, assim... Eu achei que vocês estavam querendo um estilo de vídeo, né? Beleza. Comecei a fazer as paradas. Mas aí não... Não tá alcançando a galera. Então eu sei lá, sinceramente. Eu vou fazer os vídeos que der na telha aqui. Que nem esse aqui. Destruindo de sniper completamente. E aí... Vocês vão comentando pra mim pra eu saber, beleza? Porque senão não tem como. Não tem como adivinhar. Mas, cara, é isso aí. Comenta pra mim aí outra coisa, que é o seguinte. Vocês estão empolgados pro Modern Warfare, velho? Porque, sinceramente... Eu tô muito empolgado pra essa bagaça. Falta pouco tempo. Eu tô contando os dias já, mano. Tô contando os dias pro Modern Warfare. Porque, ô... Tem muitos anos que a gente não tem um código bom, né? Esse ano... Eu vou falar um negócio pra vocês. Esse ano tá diferente. Na comunidade do COD, viu? Nossa, que flique lindo. Esse ano tá diferente, velho. Vai sair o Modern Warfare, que é um jogão. Jogaço. Tem o COD Mobile que tá muito bom. Então, assim... Eu acredito... Que a comunidade vai crescer bastante esse ano. Muito. Principalmente por causa do COD Mobile. Pode ser que muito mais gente compre o Modern Warfare. Justamente por causa do COD Mobile. Então, assim... Eu tô achando que esse ano vai ser muito bom. Muito, muito bom pra quem curte COD. Cara, partidinha linda. É isso aí. Eu vou deixar vocês com as outras duas partidas. Vou tentar resumir a partida do Nuke. Porque eu joguei ela um pouco mais recuado. Mas, cara... Foi insano. Dá um like aí. Comenta. E é nóis, galera. Fiquem com o resto da gameplay aí. E tamo junto. Valeu. Falou. E fui. UAB Recon, standing by. UAB Recon, standing by. UAB Recon, standing by. UAB Recon, standing by. Clean up squad. Sentry gun, ready to deploy. O que é isso? E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?